PEDRAÇÃO 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 O que posso esquecer? A prima tua e a alegria Me deixaria matar A primeira vez que vi Achei música a strada E nunca mais esqueci A primeira vez que vi Hoje não fico ninguém Em buscava desta sala Em buscava outra mãe Hoje não fico ninguém Em buscava desta sala Maior faro Choro a churã Pau o maior urmã Não posso esquecer Mãe Nasci E esse meu machinho Foi doce lá No meu curão Fica bem longe daqui O sinal Voltaste Ainda bem Que voltaste Saudades que eu sentia Em cotes a variar A vida De me levar Na fara Mais pura que a força Da verdade Mais pura que a força Lisboa do meu amor Reitada Cidade Com as minhas mãos Desfinda Lisboa Menina e Moça Amada Cidade Mulher Da nossa vida Eu há dias Visitei um hospital De locos Onde vi bastante gente Minha mulher Era a sogra do meu pai Meu pai Era meu gênero Ai que sarilho Portanto Eu era a flor O meu irmão Criaram-se Águarelas do miolo A minha prima comprou Um apartamento usado Diz-se que ainda há pouco pintou E já A minha primeira taxa A minha primeira taxa A minha primeira taxa Não posso dizer que não A minha primeira taxa Pensa em casa Vai um abraço aportando Com o nariz do cavaquinho Vai um abraço aportando Com o nariz do cavaquinho E aí E aí